A gente parei de eu nessa porra aí que o DG Marcao tá tocando uma E a EG Marcao, é essas piratas tuas são maneiras O que é esse, eyeU, 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 EyeU O moleque é isso, a globo não gosta Vida, deixei falar uma vida, tava de olho o ontem do seu合ita Só reparei no seu delineado, não sei nem falar, mas cê tava molida, meu Até perco as palavras quando você passa por mim no bailão Com as suas amigas rebolando pra caralho na frente do paredão Você joga no bolo na porra, até perco as palavras Mas nessa posição eu já fiz com você Rebola pra mim se eu quero, desaboração, desaboração A porra, até perco as palavras, mas nessa posição eu já fiz com você Rebola pra mim se eu quero, desaboração Rebola pra mim se eu quero, desaboração Vai novinha, vai quicando, vai pulando sem pressa Vai novinha, vai quicando e pulando sem pressa Vai novinha, vai quicando e pulando sem pressa Vai novinha, vai sentando e quicando sem pressa Vai novinha, vai quicando e pulando 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 sem pressa Gostosinho desse jeito tá bom Vem virar rebolando desse jeito do sozinho Desse jeito tá bom E vai sentar pro renascente Lama no compartão Vai sentar pro renascente Virar e amar no compartão Vem virar e amar no compartão Vem virar e amar no compartão Nossa espada do céu Sem anelos para você não Será que é a sua origina? O que é isso? A dofo não gosta Vida, deixa eu falar uma vida Tava de olho ontem do seu índia Só reparei no seu delineado Eu não sei nem falar, mas sempre a mamonita, viu? Até perco as palavras quando você passa por mim no bailão Com as suas vidas rebolando pra caralho na frente do maridão Você jogou no mundo da porra Até perco as palavras quando você passa por mim no bailão Rebola pra mim que eu quero Essa mutação tem sua boca a descer Rebola pra mim que eu quero Essa mutação tem sua boca a descer Rebola pra mim que eu quero Essa mutação tem sua boca a descer A porra, até perco as palavras quando você passa por mim no bailão Rebola pra mim que eu quero Essa mutação tem sua boca a descer Rebola pra mim que eu quero Essa mutação tem sua boca a descer Rebola pra mim que eu quero Essa mutação tem sua boca a descer Quando a minha vai quicando, vai pulando sem pressa Vai novinha, vai quicando e pulando sem pressa Vai novinha, vai sentando e quicando sem pressa Vai sarrado, marcando, pinta de fuzil e de peça Sarrado, merda, suente de fuzil e de peça Sarrado, marcando, pinta de fuzil e de peça Ficar e pulando sem pressa, vai novinha, vai quicando e pulando sem pressa Ficar e pulando sem pressa, vai novinha, vai quicando e pulando sem pressa Vira essa batona rebolando gostosinho, desse jeito tá bom Vira rebolando, desse jeito gostosinho, desse jeito tá bom Vai sentar por renascente, com a mano com o margão Vai sentar por renascente, com a mano com o margão Vai sentar por renascente, com a mano com o margão Vai sentar por renascente, com a mano com o margão Grazie a tutti Obrigado.